Ah, pronto. Precisa de mais alguma coisa? Já fechou a porta principal? Sim. Se é bem, pode ir. Eu vou fechar a sacristia. Até amanhã, filha. Padre, queria pedir permissão para chegar um pouco mais tarde amanhã, porque eu preciso resolver uma coisa. Mas assim que eu terminar, eu venho para cá. Tudo bem, pode ir. Afinal de contas, amanhã é segunda e não tem muita coisa para fazer aqui. Obrigada, padre. Descanse bem. Igualmente, filha. Vá com Deus. Ilumine-me, padre. Ah, ilumine-me. Dê-me a luz, senhor. Não... Esqueceu, Lope. Ah, é você. O que você quer? Eu só vim aqui para dizer que ficou bem clara a mensagem do seu sermão. Realmente. Não sou como todos pensam. Eu não sou perfeito. Como todo mundo tem os meus defeitos. E o senhor tem razão, padre. Um homem como eu não pode se dar ao luxo de colocar em risco a estabilidade de sua família. Ainda bem que entendeu. E o que pretende fazer a respeito? Eu vou resolver esse assunto de uma vez por todas. Quanto quer para que esqueça esse assunto e nunca mais falemos nisso. É indigno que queira me comprar? Esqueceu com quem está falando? Não veja dessa maneira, padre. Faça de conta que é mais um dos meus donativos. Só que agora eu estou pagando em dinheiro pela minha penitência. E eu asseguro que eu estou disposto a pagar muito bem. Saia daqui, fariseu forçante e hipócrita. Mesmo que a igreja caísse aos pedaços, nunca aceitaria novamente um centavo vindo de você. Está soberba? É um pecado muito grave, padre. Vai embora de uma vez. E se antes ia ficar calado, agora eu não tenho tanta certeza que possa ficar. Porque no momento que sua mulher me perguntar por que não quero aceitar nenhum donativo da família dela, eu vou dizer a verdade. Não tenho por que mentir. Porque isso seria me tornar seu cúmplice. Eu já tive muita paciência, mas agora eu estou faltando. Eu não vou deixar de nada, nem ninguém. Coloque em risco a estabilidade da minha família, ouviu? Ninguém! Eu não vou deixar de nada, nem ninguém.